Olha só, teve um acidente entre um ônibus e um carro que deixou uma criança ferida na Grande Curitiba. Foi no bairro Tanguá. Aliás, limite de Curitiba com a Almirante Tamandaré. Olha a pancada aí, do lado do passageiro, hein? Final da noite de ontem, os dois motoristas não concordavam de jeito nenhum sobre quem seria o responsável pelo acidente. Ficou aquele jogo de empurra. Não, não fui eu não, foi você. Não, eu não, foi você. Enfim, o motorista do carro dizia que o ônibus estava parado e que teria arrancado rapidamente, sem sinalizar. Já o motorista do busão falava que o Fiat Uno estava ultrapassando em alta velocidade. O filho do motorista do Uno, uma criança de seis anos, sofreu ferimentos e precisou receber atendimento do Seat. Mas não precisou ser levado para o hospital, foram apenas ferimentos leves. Menos mal, né? A gente espera que o bom senso prevaleça, que a criança também se recupere, até mesmo do susto, né? E que dê tudo certo aí no final para a rapaziada.